E aí pessoal, eu vou mostrar para vocês o resultado de um novo projeto que foi publicado recentemente para a Secretaria de Saúde, onde o Estado do Espírito Santo divulga os dados mais recentes de vacinas aplicadas. Esse painel foi feito com o Power BI e utiliza uma série de recursos interessantes que podem ser aproveitados em outros projetos. Então, o objetivo é mostrar os recursos desse painel e exemplificar como que você pode fazer uma análise em cima dos dados de vacinação. Bom, então é um painel específico para doses aplicadas. Esses dados foram obtidos através da API, que é disponibilizado pelo governo federal, onde todos os municípios informam as vacinas aplicadas. Nesse primeiro card, nós observamos o total geral de doses aplicadas, ou seja, estão todas, primeiras e segundas doses. E dentro do próprio card, nós vemos aqui um acumulado, um acumulado não, desculpa, uma quantidade de doses aplicadas por semana. Então, por exemplo, a gente consegue ver que em determinadas semanas foram aplicadas mais ou menos doses, dependendo do dia da semana. Então, tem aqui, por exemplo, na semana 20, na sexta-feira foram aplicadas 28 mil doses, por exemplo. Aqui embaixo, a gente vê uma distribuição, como estão distribuídas as doses por fabricante. Então, aqui tem as doses oferecidas pela Fundação Butantan e também tem uma divisão das doses pelo tipo de vacina. Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz oferece dois tipos de vacinas. Então, tem quantidade de doses, primeiras e segundas doses, aplicadas por tipo, por vacina, né? Tipo de vacina oferecida pela instituição, pelo fabricante. Bom, agora a gente tem uma visão, logo em seguida, mais detalhada. A visão de doses aplicadas por primeira dose e por segunda dose. Quando a gente observa por primeira dose, a gente já consegue ver uma curva de aplicação diária. Então, no início do período, a quantidade ficava em torno de 3 mil. Depois aumentou bastante na metade do período, chegando até 28 mil em um único dia de aplicação de primeiras doses. E agora a gente vê um comportamento mais padronizado nessas últimas semanas aqui. A visualização também pode ser feita a partir da semana, observando aqui semana a semana. A gente consegue ver a curva de aplicação de primeiras doses por semana. E também vê o total diário de cada semana. Aqui embaixo tem uma barra, onde a gente mostra a quantidade de doses aplicadas com relação à população do estado. Mas pode ser também com relação à população do município. Então, se a gente aplicar um filtro no nível do município, esse card, ele vai apresentar a quantidade relacionada ao município. Então, por exemplo, o município de Vitória tem 33% das primeiras doses aplicadas. E o restante da população que não recebeu as doses ainda, as primeiras doses, aparece aqui o quantitativo absoluto, 242 mil cidadãos. E ao lado a gente vê a aplicação da segunda dose. Então, a gente vê aqui a diferença no ritmo. O ritmo da primeira e da segunda são diferentes. A gente vê lentamente essa dificuldade para aplicar dentro do mesmo padrão de entrega. Então, a percentual está aqui em 12%. 12% da população falta, no Espírito Santo, falta 3 milhões, mais ou menos 3 milhões de pessoas serem vacinadas. Nessa região, logo abaixo, foi trabalhada a questão dos filtros. Então, cada coluna, vamos dizer assim, cada coluna desse painel tem um filtro que está associado à visualização que tem logo embaixo. Então, aqui a gente consegue ver a visão de municípios, então filtro de municípios. Aqui a gente consegue ver uma análise de grupos prioritários, então a gente tem categorias de grupos prioritários. E uma análise mais relacionada a perfil, então tem idade, gênero e raça-cor. Então, manter esses filtros próximos de onde eles fazem sentido é uma dica interessante para storytelling. Observando aqui as doses aplicadas por município no estado do Espírito Santo. A gente tem aqui a quantidade por município, da população, das doses aplicadas e da distribuição entre a primeira e a segunda dose. Se você posicionar o mouse, vai ter aquela dica de ferramenta, um dos recursos que o Power BI tem. E a gente trabalhou nessa dica de ferramenta no seguinte sentido. De mostrar o percentual da população que já recebeu as duas doses, nessa barrinha azul em cima da foto do município. A quantidade de doses de primeiras doses e de segundas doses, esses dois cards que estão do lado da bandeira. E um resumo simplificado da situação atual do município. No caso de Vitória, por exemplo, 184 mil doses aplicadas em cidadãos de Vitória, sendo 123 da primeira, 61 da segunda. E aí tem até o momento 16% da população recebeu duas doses. Que é o percentual de aplicação da segunda dose. E também tem uma frase que demonstra ali a questão do perfil de idade. A média de idade das pessoas é de 60 anos. 304 mil cidadãos ainda não foram imunizados com pelo menos uma dose. Então você pode ver o resumo do perfil de cada município. Por exemplo, vamos entrar aqui em Linhares. Já a média de idade de Linhares é de 59 anos. Foi aplicada apenas 8% da população. 161 mil cidadãos ainda não foram imunizados. Então a gente consegue ver a performance individual de cada município. Já em Aracruz, a média de idade é de 57 anos. 9,8% da população foi totalmente imunizada. Então tem um resumo ali da situação do município. Descendo um pouquinho aqui embaixo, a gente vê um botão para alternar entre a visualização dos municípios de outros estados. Por quê? Porque os pacientes podem vir de outros estados. Eles podem declarar que eles tiveram a origem em outro município. Então a gente vê que Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, governo do Valadares. Principalmente em Minas, bastante de Minas, Bahia. E para a gente visualizar essa distribuição de uma forma gráfica, foi criada essa janela. Essa janela onde nós conseguimos ver aqui um resumo da situação dos cidadãos de outros estados. Então ao todo foram aplicadas 54 mil doses em cidadãos de outros estados. Então aqui no mapa, a gente vê, por exemplo, que a maior parte dos cidadãos, ou seja, a barra mais larga, está vindo de Minas Gerais, 19 mil. Mas tem também bastante gente vindo do sudeste e do sul. São Paulo, 52 mil. Rio de Janeiro, 14 mil. Do nordeste, se a gente pode posicionar nesse ramo aqui dessa árvore, apontando para o nordeste. A gente vê que a Bahia é com a grande maioria, mas tem também bastante vindo de outros estados. Do norte, do norte vem aqui 900 de Roraima, 252 de Amazonas. E com essa visualização gráfica a gente vê uma distribuição dos cidadãos de outros estados. E aqui um resumo desses totais, entre total, primeira e segunda. Para analisar o perfil dos grupos, a gente pode vir aqui e ver a lista de grupos prioritários com relação à primeira. Somente a primeira dose, por exemplo. Dos grupos prioritários. Dos grupos prioritários, na verdade, a sequência de grupos que está sendo distribuída, de acordo com o plano de vacinação. Tem aqui um link para você abrir a página que explica mais sobre o plano nacional de vacinação. Você pode alternar aqui com o filtro de primeira e segunda dose. E até ver se está próximo da aplicação completa daquele grupo. Você observar que o número da primeira é próximo do número da segunda, é porque está ok. E aí, se tiver necessidade de detalhar um pouco melhor esse grupo, você pode utilizar o filtro da categoria. Então, se a gente quiser, por exemplo, ver trabalhadores da saúde. Ó, vemos aqui que trabalhadores da saúde, a maioria aqui está classificado como outros, mas tem técnicos de enfermagem, médicos, recepcionistas, enfermeiros. Se a gente observar aqui, por exemplo, faixas etárias. Vamos pegar faixa etária. As diversas faixas etárias estão classificadas nessa categoria. Ó, 65, 60, 64, 80. Então, a gente consegue observar grupos específicos, ou até mesmo combinar grupos específicos. Por exemplo, faixas etárias e comorbidades são dois grupos grandes de pessoas, né? Então, a gente vê que, por exemplo, hipertensão, tem mais hipertensos vacinados do que pessoas com 75 a 79 anos. Não dá para fazer esse tipo de análise um pouco mais específica. Mas, se ainda assim for necessário se aprofundar em outros aspectos, por exemplo, com relação a gênero, raça, cor, tem aqui a opção de detalhar grupos. A opção de detalhar grupos vai abrir um mapa, uma árvore de decomposição, onde você pode ir navegando nos diversos níveis. Por exemplo, aqui tem um total, 1.400.000 doses aplicadas, entre a primeira e a segunda. A gente pode analisar tanto uma quanto a outra. Vamos analisar a primeira dose. Então, com relação às comorbidades, quem são as pessoas com comorbidades que estão recebendo as doses? Nós vemos aqui que a maioria é hipertensão, mas tem diabetes também, obesidade. Vamos analisar, por exemplo, diabetes, que é o segundo grupo maior. A gente consegue ver os municípios. A gente pode vir aqui dentro de um município específico, dentro de uma faixa etária específica, observar o gênero, e ver aqui a raça, a cor específica daquele gênero, dentro daquela faixa, daquele município e daquele grupo. E aí, o filtro aqui é interativo. Você pode mudar, analisar a mesma situação, só que com relação a outro grupo. Então, os obesos, de serra, na faixa de 50 a 59, sexo masculino, a maioria é de cor parda. Então, é um detalhamento completo do perfil do cidadão que está sendo vacinado. Ok. Voltando aqui para essa parte mais à direita do painel, a gente tem o perfil do gênero. A gente vê uma proporção bem maior de mulheres, percentual e números absolutos. E aqui embaixo tem uma análise. Uma análise que pode ser feita observando todos os vacinados. Então, aqui tem 40%, 59% são mulheres. O que dá uma proporção de 100 homens, a cada 100 homens, 144 mulheres são vacinadas. Mas, por exemplo, nós pegarmos uma profissão específica aqui. Trabalhadores de saúde. Uma técnica de enfermagem. Então, considerando trabalhadores de saúde, técnicos de enfermagem, a proporção é muito maior. Então, tem 100 homens, 100 homens para cada 707 mulheres. Então, a gente consegue ver bem a proporção de perfil de acordo com os grupos que a gente quiser analisar. E aí, voltando aqui para, dando sequência na parte do perfil da idade, nós temos aqui a distribuição. Então, a quantidade de pessoas vacinadas por idade. Então, o maior pico está na idade de 65 anos. A gente viu o corte exatamente aqui, a partir de 59 anos é onde tem a maioria dos vacinados. A proporção, 61 para 38%. A média de idade dos cidadãos aqui é de 60 anos. Mas, por exemplo, vamos pegar um grupo específico. Professores. Trabalhadores na área da educação. Qual é o perfil dos trabalhadores na área da educação? Já tem uma curva diferente. Então, 99% estão abaixo de 60 anos. Então, cada grupo tem um perfil diferenciado. A maioria é mulheres. É uma proporção de 100 para 463. E como, às vezes, faz mais sentido analisar isso dentro de uma faixa etária, Então, a gente tem aqui 16 pessoas vacinadas de 0 a 9 anos, 441 mil pessoas de 60 a 69, que é a maioria das pessoas. E aí, essa proporção pode ser feita analisando um perfil específico. E aqui, por último, para finalizar, tem a questão da análise dessa visualização de perfil de idade. Temos aqui que a média de idade é de 60 anos. E o cidadão com menor idade tinha 0 anos de idade. E o maior, 124. Isso de toda a vacinação até hoje. Mas, por exemplo, vamos pegar a última semana. Essa semana aqui. De domingo e segunda. Só esses dois dias. Se a gente observar esses dois dias específicos, a gente já vê que o mais novo tinha 3 anos e o mais velho tinha 100 anos. E a curva de idade é totalmente diferente. Nessa última semana, a distribuição ficou muito, gerando em torno aqui de 40, de 30 a 50 anos. Já não está mais concentrado já nas faixas etárias maiores. Porque estamos em outra fase do plano de vacinação. E aí a gente consegue observar bem essas mudanças. Se a gente pegar uma semana mais antiga aqui. Vou pegar essa semana aqui do... Porque teve 120 mil doses. Que foi qual semana? Vamos ver. Foi semana de maio. Foi a última semana de maio. Semana 12. Então, na semana 12, foi totalmente concentrada nessa faixa etária aqui. Foi provavelmente a semana que vacinou os cidadãos de 70 a 80 anos. E aqui, provavelmente, estava associada com a segunda dose dos cidadãos de 80 anos. Então, é isso. Esse painel, ele vai ser atualizado diariamente com os dados da Secretaria de Saúde. Fornecido pela Secretaria de Saúde. E ela vai permitir essa análise mais aprofundada de como está o andamento da vacinação no estado do Espírito Santo. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.